Parabéns 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 Hoje é seu dia, vem cantar Parabéns Vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Parabara, parabara, parabéns Parabéns Hoje é seu dia, vem cantar Parabéns Vim aqui só pra te ver Feliz aniversário pra você Hoje é seu dia Dia de alegria Vamos todos juntos festejar Vem você também Gritar os parabéns Com o patatinho E o patatá É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá-ti-bum